Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Geovânia Schaflock e bem-vindas no meu canal. Meu povo vídeo de hoje, pra quem estava com saudade das receitinhas da pessoa aqui, tá? Hoje a gente vai fazer as amigas no forno, junto com alguns vegetais. Então, minha irmã, se tu tá vendo esse vídeo, tu teve sorte porque eu não te peguei, tá ligado? E ele é super simples, super rápido e fica realmente uma dirige. Eu fiquei impressionada com o resultado final. Eu coloquei pra acompanhar umas batatas com cogumelos. E lembrando que eu não sou uma profissional na cozinha, tá? Que eu faço aqui as minhas loucuras e compartilho com vocês. E se querem saber como fazer essa amiga no forno, minha irmã, não saia daí e continue assistindo a pessoa aqui. Bom, minha gente, aqui eu tenho folha de louro, eu tenho alho, eu tenho pimenta e eu tenho também aqui salsinha. Temos aqui também manteiga. Vamos precisar de sal, orégano, alecrim, azeite de oliva, vinho branco, uma cebola, uma maçãzita. E claro e evidente que vamos precisar da inimiga, tá? Ela aqui já tá toda limpa, toda lavadinha, toda cheirosinha porque a gente cuida bem das inimigas, tá certo? Aí, minha gente, aqui eu tenho um pilão, eu vou machucar minhas pimentinhas. Gente, não ligue pra isso aqui, tá? Porque a mão da pessoa é podre demais pra destruir as coisas, vocês não estão entendendo? Então aí vamos lá machucar nossa pimenta. Quando a gente destruiu nossas pimentas, a gente vai colocar aqui dentro do pilão as cabecinhas de alho. Vamos machucar também, hein? Aí agora a gente vai colocar aqui, ó, só as folhinhas, nossa salsinha. E vamos machucar também, tá tudo junto e misturado. Olha, minha gente, já tá, já. Aí a gente vai tirar metade dessa misturinha, tá? E vamos reservar a outra metade. E aqui tá aqui minha manteiga. Vou pegar metade lá da nossa misturinha e vou colocar aqui dentro. Aí eu vou adicionar orégano. Tudo é a gosto, tá, meu povo? Não tem medida certa aqui. Vou colocar sal. Vou colocar o alecrim. E vou colocar esse tempero aqui, que é pra fazer frango ao forno. Aí vamos dar uma misturadinha aqui bem. Feito isso, a gente vai reservar ele aqui um pedacinho, tá? Aí aqui no pilão, eu vou fazer minha outra misturinha, tá? Eu vou colocar aqui dentro azeite de oliva, que é óleo de oliva, quer dizer. E vou fazer a mesma coisa. Colocar a alecrim aqui dentro. Colocar um pouquinho de orégano. E vamos misturar bem aqui, tá? E aí, gente, tá aqui nossa inimiga, tá? Mota de arreganhada, como sempre, que não sabe fechar essas pernas. A gente vai pegar... Ela já tá lavada, como eu falei, bem limpinha, bem bonitinha. A gente vai pegar essa misturinha aqui da manteiga. Vamos pegar aqui um pouquinho e vamos passar aqui dentro, ó, do couro, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos tacar aqui dentro do courinho dela, tá? Pra ela ficar bem bonita, bem gostosinha. Ó, minha gente, a inimiga já tá toda aqui, tá? Encheadazinha com esse misturinho da manteiga. Agora aqui numa travessa, eu vou colocar ela aqui. Ó, gente, eu peguei aqui esse pedacinho de papel alumínio, tá? Pra eu fazer aqui, pra fechar as pernas dessa inimiga, tá? Porque ela tá muito arreganhada. Como eu não tenho barbante, aí eu vou improvisar com esse papel alumínio aqui, tá? Vou enrolar aqui, pra ela ficar fechadinha. Porque só assim, essa gira aqui tá fechando essas pernas dela. Pronto, aí eu vou pegar minha maçã. Vou colocar aqui dentro do olho que nada vê da inimiga, tá? Só pra deixar assim ela bem levantadinha, um peito bem armada, bem bonita, tá bom? E aí, minha gente, com esse outro molho aqui que a gente fez, tá? E aí, soltando o churinho, a gente vai dar um banhinho aqui na nossa inimiga, tá? Vamos banhar ela aqui bem. Bota aí ela de ladinho. Coloca essa salsa também aqui embaixo. Aí, meu povo, aqui eu tenho batata, cebola e cogumelos. E também vou colocar uns dentinhos de alho, tá? E ao redor da inimiga, a gente vai colocar nossas batatas. Vou colocar minha cebola também. E vou colocar também aqui umas folhinhas de louro, tá? Ao redor dela. E os cogumelos. Tá bonito o nosso inimigo. Aí, eu vou pegar, ó, vou colocar um pouquinho de vinho branco ao redor aqui. E vou colocar também aqui um tiquinho aqui em cima dela, tá? Pra ela não sentir a dor do forno. Vou colocar um salzinho ao redor dos nossos vegetais aqui, das nossas verduritas. Uma pimentita também. Olha, gente, que coisa linda a nossa inimiga. Agora eu vou colocar papel alumínio em cima. Abrir todinha com papel alumínio. Vou levar ao forno a 180 graus por 45 a 50 minutos. E, gente, tá aqui o nosso frango assado no forno, tá? Com as batatas, os cogumelos. Aqui tá as cebolas, os dentes de alho. E aí, tá assim. Tá aqui nossa maçã no olho de tandera da inimiga. Então, minha gente, esse foi o resultado final do nosso frango. Ficou uma coisa mais linda do universo. Esse não ficou, nossas amigas, não ficou linda, bem bronzeadinha? Só o pitel. Gente, e dentro? Ficou bem assim, molhadinho, sabe? Não ficou aquele peito de frango seco? Que eu fiquei impressionada. Os meninos amaram esse frango. Vocês não estão entendendo, gente? Ficou muito, muito bom mesmo. Se vocês quiserem adicionar mais algum babado, vocês podem adicionar. Isso é só uma ideia que eu tô dando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia das amigas no forno. Tá vendo como a gente cuida bem das amigas, minha irmã? Se gostarem do vídeo, já sabem. Coloca um like pra mim. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas. E até o próximo vídeo. Bye, bye.